MÚSICA 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 o o o o o Música Vagabula Hoje muda nosso todinha no mundo Que prova quando seja mar才ось Vagabula Chama, 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 chama Hey Dab气 Vem forte, vá! Vem forte, vá! Vem forte, vá! Vem forte, vá! Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa no de mim Diz que é verdade Que tem saudade Só vocês! E ainda você pensa no de mim Vem forte, vá! Na rua, que eu sou! E ta-na-na Da-na-na Faz-se o gelar E ela tá E ta-na-na Faz-se o gelar E transforma Que beleza Sozinha sem nada Bora lá Pra miss a tigreiro O dedinho, o dedinho! Amava princesa Chama aí! Mas ainda da terra Mas tinha certeza Que cada é pra ela Abaixa, abaixa aí! Pra meu vizinho Um, dois, três, cinco, um, dois, três Um, dois, três E com todo o carinho Com meu casaria Abaixa, abaixa aí! Lala! 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 Lala!